A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai investigar um acidente entre uma viatura e um ônibus. Uma câmera interna dentro do ônibus registrou o acidente e a gente te mostra. Olha só o que aconteceu. Essa batida foi quando a viatura fazia uma conversão proibida na pista exclusiva para o ônibus. Com a força do impacto, o carro da polícia capotou, pessoas que passavam pelo local tentaram ajudar os policiais. Olha só, essa outra câmera mostra também de outro ângulo esse acidente. Olha só, o momento então em que a viatura faz essa conversão proibida e o ônibus atinge o carro da polícia. A MobRio, empresa responsável pelo ônibus, informou que felizmente não houve feridos, mas olha só o susto. É possível ver até os agentes dentro do veículo e olha só o impacto dessa batida. Essa conversão proibida levou a essa colisão com esse ônibus que transitava por essa via lá no Rio de Janeiro. E mais uma vez, de outro ângulo, o acidente para você. Olha só a viatura ali fazendo a conversão quando é atingida pelo ônibus que trafegava pela via que é limitada para o tráfego de ônibus. E mais uma vez, o ônibus.